A transferência de Ruben Amorim para a Luz está concluída, sem referir-se aos valores desta transferência. Fernando Sequeira declarou que a venda do passe do Jovem Médio foi um bom negócio para os Azuis. Líder do Clube do Restelo, sublinhou ainda que é com alguma mágoa que Ruben Amorim vai partir do Bolenses, onde esteve sempre com grande dignidade, quer como desportista, quer como homem.